Vamos começar por algo mais clássico, então vou pegar uma fita de seda da cor do casamento e vou simplesmente fazer uma argola e assim vou transformar ela num porta guardanapo. Para a segunda opção também vamos pegar uma fita de seda, fazer uma argola, mas aonde tem a junção da fita vamos botar uma rosa. Aí a rosa é da cor do casamento, a cor da sua preferência e aí assim nós vamos também dar um acabamento melhor ao porta guardanapo. Para a terceira e última opção vamos fazer algo bem clássico e romântico que é o lacinho Chanel que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Então é só você fazer o lacinho Chanel e depois com a mesma fita fazer uma argola e colar esse lacinho Chanel por cima do acabamento para ficar bonitinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto